Aí eu não fico sem, eu tenho o meu ali do lado da mesa o tempo inteiro, saio na rua, chego, peguei um hábito assim de passar álcool nas mãos. Olha só gente, só que a partir desta terça-feira, dia 30 de abril, volta a ser proibida a venda de álcool líquido 70% nos estabelecimentos comerciais de todo o Brasil. Em Três Lagos, os comerciantes têm se programado para zerarem os seus estoques dentro desse prazo para não terem prejuízos. A reportagem é do Cidney Cardoso. Depois de quatro anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, volta a proibir a comercialização do álcool líquido 70%. O prazo encerra nesta terça-feira, 30 de abril, em todos os estabelecimentos do país. Já a partir de 1º de maio, os produtos podem ser apreendidos e os comerciantes sofrerem penalidade. Em Três Lagos, os comerciantes correm contra o tempo para cumprir a determinação da Anvisa e não terem prejuízos. O Valdir é gerente de um supermercado no centro de Três Lagos e conta como o estabelecimento conseguiu zerar o estoque de álcool líquido 70% antes do fim do prazo de venda. Como a nossa compra é feita pela central, nós temos uma central de compras em garça, eles já sabendo dessa lei, já foi feita uma redução da graduação do álcool 70% para a distribuição das lojas. Então já comprou bem menos a quantidade. A permissão de venda desse tipo de álcool foi liberada em 2020 e prorrogada várias vezes em função da pandemia. No entanto, a Anvisa voltou a proibir a venda por entender que o produto é altamente inflamável. A partir de agora, a Vigilância Sanitária de Três Lagos informou que vai intensificar a fiscalização nos estabelecimentos comerciais e vai autuar vendas irregulares desse produto. Conforme explica o fiscal do órgão, Paulo Henrique. Passou do dia 30 de abril e tiverem esses produtos em seu estoque, eles também estão correndo risco de apreensão do produto, da retirada, da separação do produto, porque não pode mais fazer esse comércio dos mesmos. Em relação à multa, ele vai estar acarretando uma penalidade. Então a orientação que a gente tem é realizar a venda até o dia 30, o que ficar, por exemplo, a farmácia, numa farmácia, por exemplo, ela pode utilizar o álcool para a sepsia, para o uso próprio ali mesmo, mas o comércio não. Antes da pandemia, a comercialização do álcool líquido 70 já era proibida há mais de 20 anos, por causa da sua alta inflabilidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, cerca de um milhão de casos anuais envolve acidentes com álcool no Brasil, sendo 300 mil deles com crianças menores de 12 anos. Mas vale lembrar que a venda do álcool em gel 70 continua liberada, só que o líquido será proibido.